São muitos os problemas de infraestrutura que os moradores do Mapim, em Vazagrande, precisam lidar diariamente. Na Rua Brasil, por exemplo, não há pavimentação, o esgoto corre a céu aberto, a coleta de lixo é irregular e, em razão dos diversos buracos da via, os moradores chamaram a nossa equipe de reportagem para reivindicar um direito legítimo deles. O que eles estão pedindo? Antônio Carlos Silva conta para a gente. Aqui em Vazagrande, no bairro Mapim, os moradores da Rua R, hoje Rua Brasil, enfrentam vários problemas de infraestrutura. Vou pedir para o Edilson Paulo mostrar onde, justamente, a gente está nesse local. Antes, havia um buraco enorme aqui que dificultava a trafegabilidade dos veículos. E aí, hoje, a gente vê que a rua é de terra, tem brita e vamos saber o que aconteceu nesse local. José, como que o problema do buraco aqui foi resolvido? É sobre os moradores mesmo, nós reunimos aqui, pagamos uma pá carregadeira, colocamos no nosso bolso mesmo, que a prefeitura não tem olhado para nós, moradores aqui, desta rua, agora a famosa Rua Brasil, mudaram o nome da rua e está dessa forma aqui. Ainda não começou a chuva, mas no período da chuva é uma tristeza aqui para nós. Aí as pessoas vão estar falando sobre a lama, o esgoto que acontece aqui nesta rua. Está uma tristeza, Antônio. Vamos mostrar agora uma outra situação, outro problema de infraestrutura. A gente vê, Edilson, mostra no detalhe. A gente vê ali mato, ventulho e resto de materiais de construção. Saber de outro morador aqui, em relação a esse problema, é, Renato, caminhão de lixo passa por aqui ou não? Dificilmente passa um caminhão de lixo aqui, por causa do descaso que tem essa rua aqui, cheio de buraco ali na frente. O caminhão de lixo não entra aqui na Rua Brasil? Não entra. Não entra. Passa aqui ao lado, mas não entra? Passa ao lado, mas não entra aqui na rua. Um outro problema de infraestrutura aqui na comunidade, a gente pediu para o Edilson Paulo mostrar um detalhe, veja só, a gente vê pela rua de terra escorrendo líquido, é esgoto. Falar com a moradora Benedita, esse é outro problema que também não tem coleta de esgoto aqui? Não tem, ou pior, porque de dia se vê isso, de noite é muito pior ainda, porque de noite você anda, você chega em casa com o pé tudo sujo, de lama, de água, de goto, tudo que passa por aqui, a gente passa de noite, de noite não dá para passar direito, não, é cheio de lama. A senhora mora aqui na Rua Brasil, antiga R, há quanto tempo? Eu tenho 43 anos que eu moro aqui, já vou fazer 44, quando eu mudei aqui, minha menina estava com um ano, e já vai fazer 44 anos que ela tem, minha caçula. E sempre nessas condições aí? Nessa condição, e a gente, olha, eu não sei porquê, porque quando é tempo de política, eles entram em qualquer rua, cabe a eles, mas com o tempo que nós merecemos, para merecer o asfalto, nós não estamos merecendo. E já tem um problema ainda que vocês foram procurar o asfalto aqui, a prefeitura, para fazer a pavimentação, o que vocês ficaram sabendo sobre essa Rua Brasil, antiga R. Falou que já estava esfatado. Falou o quê? Falou que já estava esfatado, mas nunca esfatou aqui, nem há tempo quando a máquina passa aqui, nem aqui não passa direito. É assim aqui e aqui. Parece que nós já é jogado aqui, mas nós, para quem nós vota, vota sério, agora para fazer o benefício para nós, nós não merece, será? Nós somos pobres, mas nós temos que merecer o que nós merecemos. Nós pagamos nosso IPTU, assinamento básico, não tem a Energiza também, olha como que está aí a nossa iluminação e tudo isso aí acarreta no IPTU do morador, né? E é difícil. E tem crianças pequenas aqui, o mau cheiro de esgoto, lixo e matos e buracos. Está difícil aqui para morar na Rua R e dar vontade de vender a nossa casa e ir embora dessa rua. E o que mais impressiona os moradores aqui de Varzagrande é que a prefeitura da cidade industrial está com maquinário aqui no bairro Mapim, fazendo a pavimentação asfáltica de outras vias públicas. Só que a rua Brasil, a antiga Rua R, está nessas condições e aí os moradores não compreendem. Eles falam que pagam os impostos em dia, mas que o serviço público não chega aqui. Falta saneamento básico, falta coleta de lixo, falta capina, falta asfalto. Precisamos ouvir a prefeitura de Varzagrande. Com apoio técnico de Moisés da Costa e imagens de Edil São Paulo, Antônio Carlos Silva para o Cidade Alerta MT. Música 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 Música